A bolinha está subindo, Arnaldo. Pode isso? A regra é clara, a força da gravidade é sempre para baixo de atração. Como é que a esfera sobe? Onde é que está o truque? O truque está no referencial. Repare que a câmera do celular que filma a bolinha está presa ao sistema todo. E o lado esquerdo está mais baixo que o direito, logo a bolinha desce. Agora vamos ao truque. Elevamos todo o conjunto de forma que o lado esquerdo fique mais alto, de acordo com a horizontal verdadeira. Mas a câmera fixa não vê isso, pois ela gira junto com o sistema. A câmera vê a bolinha aparentemente subir. Mas ela, na verdade, desce. Isto se chama ilusão de ótica. Vai lá! afisica.com.br. Agora, dá o seu like aí. Segue o canal. Ajuda a gente!